Minha cabeça estremece com todo o esquecimento E procuro dizer como tudo é outra coisa Falo, penso Sonho sobre os tremendos ossos dos pés É sempre outra coisa, uma só coisa coberta de nomes E a morte passa de boca em boca com a leve saliva Com o terror que há sempre no fundo e formulado de uma vida Sei que os campos imaginam as suas próprias rosas As pessoas imaginam-se os próprios campos de rosas E às vezes estou na frente dos campos como se morresse Outras, como se agora somente eu pudesse acordar Por vezes tudo se ilumina Por vezes canta e sangra Eu digo que ninguém se perdoa no tempo Que a loucura tem espinhos como uma garganta Eu digo Roda ao longe o outono E o que é o outono? As pálpebras batem contra o grande dia masculino do pensamento Deito coisas vivas e mortas no espírito da obra Minha vida extasia-se como uma câmara de tochas Era uma casa, como direi, absoluta Eu jogo, eu juro Era uma casa infância Sei como era uma casa louca Eu metia as mãos na água Adormecia Relembrava Os espelhos rachavam-se contra a nossa nociidade Apalpo agora o girar das bortais líricas rodas da vida Há no meu esquecimento Há na lembrança total das coisas Uma rosa como uma alta cabeça Um peixe como um movimento rápido e severo Uma rosa-peixe dentro da minha ideia desvairada Há copos Garfos inebriados dentro de mim Porque o amor das coisas no seu tempo futuro É terrivelmente profundo É suave Devastador As cadeiras ardiam nos lugares Minhas irmãs habitavam no cimo do movimento Muito como seres pasmados Às vezes riam alto Teciam-se em seu escuro terrífico A menstruação sonhava podre dentro delas À boca da noite Cantava muito baixo Parecia fluir Rodear as mesas, as penúbras fulminadas Chovia nas noites terrestres Eu quero gritar para além da loucura terrestre Era úmido Destilhado Inspirado Havia rigor Oh, exemplo extremo Havia uma essência de oficina Uma matéria sensacional no segredo das fruteiras Com suas maçãs centrípetas E as uvas pendidas sobre a maturidade Havia a magnólia quente de um gato Gato que entrava pelas mãos Uma magnólia que saia da mão para o rosto da mãe sombriamente pura Há a mãe louca à volta, sentadamente completa As mãos tocavam por cima do ardor a carne como um pedaço extasiado Era uma casa absoluta Como direi, um sentimento onde algumas pessoas morreriam Demência para sorrir elevadamente Ter amoras, folhas verdes, espinhos com pequena treva por todos os cantos Nome no espírito como uma rosa peixe Prefiro enlouquecer nos corredores arqueados agora nas palavras Prefiro cantar nas varandas interiores Porque havia escadas e mulheres que paravam minadas de inteligência O corpo sem rosáceas A linguagem para amar e ruminar O leite cantante Eu agora morgulho e ascendo como um copo Trago para cima essa imagem de água interna Caneta do poema dissolvida no sentido primarcial do poema Ou o poema subindo pela caneta Atravessando-se o próprio impulso Poema regressando Tudo se levanta como um cravo Uma faca levantada Tudo morre o seu nome, outro nome Poema não saindo do poder da loucura Poema como base concreta de criação Há a pensar com delicadeza Imaginar com ferocidade Porque eu sou uma vida com furibunda melancolia Com furibunda concepção Com alguma ironia furibunda Sou uma devastação inteligente Com malmoqueres fabulosos, ouro por cima A madrugada ou a noite triste tocadas em trompete Sou alguma coisa audível, sensível Um movimento Cadeira congeminando-se na bacia Feita o sentar-se O flores bebendo a jarra O silêncio estrutural das flores E a mesa por baixo A sonhar O silêncio estrutural das flores 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 O silêncio estrutural das flores